A galinha rojão, traz a senha do mundo, defende o coração Hoje é um dia de sol, alegria de chocão, eu deveria dar a mão Vem, faz a galinha rojão, traz a senha do mundo, defende o coração Hoje é um dia de sol, alegria de chocão, eu deveria dar a mão A galinha rojão, traz a senha do mundo, defende o coração